Saudações meus amigos tô chegando com mais um vídeo para você eu sou Tony na trilha aqui da cidade de Ilhéus no sul da Bahia e hoje eu tô descendo aqui pelo litoral sul da cidade de Ilhéus tá bom tô pegando aqui a BA001 que liga o litoral é o Cururupe Olivença e a cidade de Canavieiras a cidade de Una entre outras localidades tá bom como Lençóis Acuípe e a zona rural também de Ilhéus e de outras localidades aí de outros municípios tá bom é uma rodovia muito importante aqui e sem falar também que essa rodovia passa em frente aí a muitos hotéis e pousada também que que ficam aí ao longo dessa rodovia beleza é isso aí aqui agora eu estou passando é em frente a Praia dos Milionários né onde existe aí muitas cabanas que serve aí de tudo um pouco aí desde a bebida até a alimentação né petisco peixe o caranguejo e tudo um pouco aí né um cardápio bem variado aí e é servido aí nas cabanas de praia aqui do nosso litoral e olha só que maravilha muita muita gente já nas minhas praias é eu tô saindo aqui do bairro do Pontal e tô mais precisamente ali da Sépolos e vou até o Cururupe tá bom você segue comigo aí na carona e no final do vídeo você deixa aí seu comentário fala se você gostou e também fala para mim se você conhece essa localidade aqui se você já frequentou a Praia dos Milionários se você já também já passou aqui pela Praia do Cururu tá bom são muitas cabanas aqui nesse trecho e lembrando também que esse trecho aqui ele tá em obra essa obra ela parou por um tempo mas agora retornou né e desse ponto aqui ó já tem ali uma uma placa de pare e siga e daqui para frente já tá tendo aí uma movimentação de maquinário de caçamba né muitos homens trabalhando que é o trecho onde vai ser feita a segunda parte da duplicação da BA001 aqui do lado aqui tem dois empreendimentos que foram inaugurar inaugurado há pouco tempo dois atacadões e aí você pode ver ó maquinário trabalhando mesmo com um movimento intenso aqui na BR as obras não para tá e segue aí ó mais cabana de praia e eu vou estar fazendo em breve mais um vídeo aí falando sobre essa obra né é tem um projeto aí de de uma orla a orla sul e a duplicação desse trecho aqui esse trecho da cidade aqui esse perímetro aqui na zona sul é uma área muito valorizada aonde tá sendo construída aí muitos prédios né muitas torres muitos condomínios tem aqui nessa área condomínio de alto padrão um domínio de luxo e muitos prédios aí hotéis posada então é uma área realmente aí que tá sendo muito procurada muito requisitada aí para construção né com a área da construção civil e também tá empregando muita gente né todos que trabalham aí na área da 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 civil da construção civil eu acho que não tem do que reclamar porque ele realmente virou um canteiro de obra nos últimos cinco anos e vem gerando aí muito emprego né e movimentando a economia do nosso município certamente depois de finalizar essa segunda parte aqui da duplicação realmente essa área vai ficar muito bonita e vai ficar mais valorizada ainda com certeza e é isso vamos descendo aqui ela bem a zero zero um o leos né eu tô saindo aqui da do pontal mais precisamente e vou indo com você aí na carona até ali o cururu aqui dando uma circulada aqui na zona sul de leos você pode ver aí dos dois lados aí da margem da rodovia muitos carros aí isso significa que as cabanas estão lotada a praia está lotada né algumas cabanas recebem mais pessoas que outras aqui na frente tem mais uma estrutura a nossa direita aqui tem um grande condomínio e é isso tá bom para nós estamos bem próximo agora do o Ourope onde na trilha sempre trazendo vídeo diferenciado aí para você mostrando de tudo um pouco aqui na nossa cidade né eu faço vídeo aí nos bairros as praças nas avenidas nas praias né sempre mostrando as belizas naturais da nossa cidade é uma cidade que tem suas deficiências, tem seus problemas, como toda grande cidade, mas Ilhéus é uma cidade que consegue se manter viva no cenário turístico, devido às suas belezas naturais, já que infelizmente o poder público deixa a desejar um pouco na área do turismo, na área da infraestrutura, isso é fato, mas eu não estou aqui para falar sobre política, eu estou aqui realmente para mostrar a você as belezas naturais do nosso município, que é isso que mantém o turismo vivo aqui na costa do Cacau, como é chamado, e agora tem acesso onde você pode estar deixando a BA001, e pegando aqui agora essa saída e dá acesso à Praia do Cururupi, a Praia do Cururupi tem esse nome devido a um pequeno rio que tem aqui na frente, nós vamos passar ali na ponte, e esse rio que se chama Rio Cururupi, ele acabou dando nome a esse local aqui, toda essa extensão de praia e de litoral aqui, local também muito procurado pelos turistas, o pessoal gosta muito de vir aqui, e mais uma vez eu peço aí a você, que se já circulou, se você já veio aqui nessa praia, já teve a oportunidade de conhecer aqui, deixa aí nos comentários, fala para nós, aqui está uma pontezinha bem estreita, só passa um carro por vez, e aqui está a pontezinha, que fica sobre o rio Cururupi, e esse riozinho aqui é uma maravilha para tomar banho, e mais na frente ele acaba se encontrando com o oceano Atlântico, muitas cabanas também tem aqui, há um local aí também maravilhoso, pena que o vídeo não tem cheiro, porque é um cheiro maravilhoso aqui de comida, de comida, de peixe frito, carne do sol, é realmente uma tentação, é o cheiro muito bom, que sai aqui das cabanas, principalmente para quem está aí, já quase no horário de medir, é irresistível, isso sem falar nas baianas de acarajé, um coco gelado, cervejinha para quem gosta, refrigerante, e é isso aí, onde na telha, chegando aqui na Praia do Cururupi, eu vou estar finalizando esse vídeo ali na frente, agradecendo a todos que acompanhou até aqui, vídeozinho rápido aí, mas você teve a oportunidade de ver um pouco aqui desse litoral sul, ali do pontal, passando pelo Praia dos Milionários, chegando até aqui, o Cururupi, onde eu vou finalizar esse vídeo, agradecendo a todos que acompanhou até aqui, e em breve, se assim Deus permitir, estarei de volta aí com mais um conteúdo, tá bom? São conteúdos simples, mas feitos com muito coração, com muito amor, com muita dedicação, para todos vocês aqui no canal Tony na trilha, forte abraço a todos, e até a próxima, valeu!